E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da nossa série de The Alien Cube, galera. Esse aqui é um jogo de terror cósmico, inspirado em HP Lovecraft. Vambora galera, vamos continuar aqui. A gente no vídeo passado tinha descoberto que o nosso tio tinha uma cabana e ele deixou coisas para nós virmos aqui ver. Vamos dar uma olhada aqui e ver o que está rolando. Galera, nossa, olha a altura dessa porra. Galera, é o seguinte, eu estou fazendo lives no canal, tá? Fiquem ligados aí, eu já avisei na aba comunidade e tudo mais. As duas da tarde, as quatro da tarde, eu estou fazendo lives aí. Ou as duas da tarde, ou as quatro da tarde. E eu faço em média umas três horas de live, quatro horas de live. Eu estou jogando Rome 2 Total War. No momento eu posso jogar outra coisa. Só depende se a gente vai zerar. Ok, tem um cadeado aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Não dá passar não. Esse jogo, ele de vez em quando dá umas flicadas. Mas fora isso, ele está rodando de boa aqui no PC. Por exemplo, agora. Deu uma travada, mas está rodando de boa. O que tem aqui? O motor ainda está quente. Alguém chegou aqui antes de mim. Eu não posso... Eu não posso ser visto. Ih, mano. O cara está fazendo merda. Putz. Ah, o cara lá do apartamento do episódio passado. O cara do episódio passado chegou antes dele, mano. Nossa, que lugar é esse? Perigo. Não ultrapasse. Se não queria que alguém ultrapassasse, por que colocou uma placa? É óbvio que eu vou passar por aqui. Propriedade do meu avô deveria estar atrás daquele prédio velho ali. Hum, provável. Ah, galera. Esse jogo foi traduzido para PTBR pelo youtuber Shotgun Chaos. Eu coloquei o arroba dele na descrição aí, mano. Dá uma força no canal do cara lá. Quem tiver... Afim de ajudar. Tem nada por aqui. Tem que ficar ligado nesse jogo, porque pode ter algum segredo escondido, né? Eu já peguei dois segredos nos capítulos anteriores. Vamos embora. Vamos chegar na cabana de vovô. Cabana de vovô. Vovô matou no seu... Ai, porra! Oh, meu. O que está acontecendo? Mano, eu levei um susto, galera. Porra, cara. Que lugar é? Eu fui imitar o Tiringa, velho. Eu tomei um susto. Mano, o que está acontecendo aqui? Que lugar é esse, cara? Minha cabeça aconteceu uma alucinação. Caralho, mano. Não tem como passar por aqui. Ah, tem como empurrar o tronco. Caramba, mano. Que... Que bizarro. Vamos devagar. Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar. Ah, não! Olha a merda, galera. Tá, vamos devagar. Boa. Boa, 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 boa. Vamos. Caramba, cara. Que alucinação fudida, mano. Tomei um susto. Tá. Ok. Atravessamos. Mas peraí. Tem coisa pra cá. Nada aqui. Não tem nada aqui. Ué. Pensou que fosse ter um segredo aqui pra gente pegar. Isso aqui é um segredo? Não. Pensou que fosse ouro. Sei lá. Nossa, que lugar. Estranhamente bonito esse lugar aqui. Nada acontece. Beleza. Eu fico louco, mano. Quando a gente vê lugar aberto, eu fico querendo explorar, galera. Opa. Opa. Opa, tá fechado aqui. E aí. Ei, porra. Passou alguém por ali, mano. Nossa, vai quebrar essa madeira quando eu tentar passar. Era óbvio que ia quebrar, né? Uma madeira bugada. Lugar é esse, mano. Lugar é esse, pessoal. Pra onde é que eu vou, mano? Eu vou vir pra cá primeiro. Ah, não tem combustível. Beleza. Tá, eu provavelmente vou ter que ligar o gerador pra poder ligar o elevador. Então, ok. Combustível não tem... Nossa, tá cheio de dinamite aqui, mano. Vambora. Let's go, let's go, let's go. Ah, de novo, mano. Não, vamos subir. Vamos subir. Será que a gente cai... Cai em algum buraco novamente? Vamos vir aqui. Olha! Pera, essa é uma saída. Não. Não, vamos voltar. O que que tem lá embaixo? Quero saber o que tem lá embaixo. Ai, meu Deus do céu. Tá, vambora. Só com cuidado. Essa alavanca aqui... Eu não vou apertar ainda. Eu vou vir aqui primeiro. Ah, Diário dos Exploradores. Esses lugares são cheios de segredos. Estamos todos animados. À noite, observamos o céu e aquelas luzes misteriosas, enquanto durante o dia exploramos esses magníficos túneis. Toda a área está repleta dessas galerias subterrâneas. Levará dias para explorá-los. Eles são de valor inestimável. Quem sabe... Quem sabe que tipo de descobertas antigas podemos encontrar mais profundamente? Dizem que havia antigas cidades subterrâneas aqui, conectadas uma às outras por uma rede de túneis povoados por cultos obscuros. Na história recente, no entanto, nenhum ser humano se aprofundou para confirmar essa teoria bizarra. Esses túneis são realmente muito perigosos, pois podem desmoronar a qualquer momento. Sem falar no risco de cair em uma dessas ravinas. É, é... É verdade. Rosa me assustou quando disse que ouviu uma voz estranha vindo das profundezas do abismo. Quem sabe o que ela realmente ouviu, mas provavelmente era apenas um pobre animal que havia caído lá. Caramba. Pobre animal pode ser eu agora, né? Se eu pisar errado. O que essa alavanca faz? Ai, cara. Ai, que idiota que eu sou, mano. Ah, foda-se. Eu vou voltar lá, não. E se foda. Vambora. Meu diário. Não. Eu não vou voltar lá, não. Me pisar e foda. Vambora. Ai, pobre animal fui eu. Ah, tem um segredo aqui, ó. Como sempre, tem um segredinho escondido aqui, ó. Eita porra. Encontrei outra estatueta. Outro segredo. Meu Deus do céu. Era meio óbvio que aquela alavanca ia me matar, né? Mas eu apertei mesmo assim porque eu falei, não. É, talvez não. Beleza, tem um acampamento aqui. Os exploradores dormiam aqui. Nossa, por que a água tá verde? Esqueleto, mano. A impressão minha, a água não tá verde, não. Tem uma lápide aqui, não tem? Não dá pra ler. Vambora. Sim, bora, mano. Gasolina. A gasolina que a gente vai usar lá na parada. A gente pode tacar no nosso personagem e atirar fogo na gente mesmo. Acabar com o sofrimento. Nossa. Nada acontece no telescópio, mano. Tem só umas vozes estranhas no telescópio. Vamos ler aqui a página. Diários exploradores. Encontramos um lugar maravilhoso para acampar. Aparentemente é bem aqui entre essas montanhas que esses estranhos eventos ocorrem. Na noite passada vimos luzes estranhas na floresta. Parece que as histórias contadas sobre essa floresta são verdadeiras. Imediatamente focamos o telescópio no ponto onde os feixes de luz apareciam. Quando olhamos através dele, nenhum de nós podia acreditar em nossos olhos. Ficamos todos chocados. Como é que aquele planeta estava tão perto da Terra? E como explicar que não existe mais? O que vimos não faz sentido. Algo muito estranho está lá em cima. Meu Deus. Será que dá pra olhar? Que planeta, mano? Aquilo ali, aquilo embaixo é um planeta? Aquilo parece a lua. Ah, não, mano. Pode ser que seja um planeta ali perto mesmo. Caramba. Bizarro. Vamos embora, voltar com a gasolina. Será que a gente chega vivo? Ai, meu Deus do céu. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai desabar. Vamos embora, vamos embora. Tá aqui o pariu, velho. Tá ruim? Tá ruim, gerador? Nossa. O gerador explodiu, cara. Ei, fodeu. Ai. Explodiu o gerador, mano. Explodiu o gerador. 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 Vambora Caramba Explodiu tudo, cara Pensei que fosse só sair dali, mano O gerador fez a caverna inteira desabar Eita, porra Tem uma travadinha aqui, mas tá tudo bem Vambora O que foi isso? Quem era aquele? Alguém atirou em alguém, mano Esse cara só se fode, mano Esse rapaz só se fode Caramba, eu tô morrendo Vambora Vambora, joelho de aço Aí, tá melhorando Foi aqui, né? O tiro veio daqui Tá trancado Eu tenho que encontrar maneira de passar pela cerca Um prédio Espero que aquele prédio tenha algo Que prédio? Que prédio? Eu tenho que falar Que prédio teatral Que prédio teatral Que prédio teatral Eita, assim, eu vou fazer Tá trancado Eita, assim, eu vou dar É pra cá Beleza Caraca, é por aqui, mano Vambora Nossa, cara Tomara que tenha algo pra encher nossa vida, né Ah, cara Acho que eu vou cair e vou morrer, na moral Não morri, não Caramba Ok Chegamos aqui, nesse Lugar Lugar nas montanhas O que seria esse lugar? Armário de remédios Ah Primeiro socorro Ok Tinha tudo que eu precisava Minha perna tá melhor agora Beleza Legal que o primeiro socorro Ele é só uma partilheira Aberta, né É Do primeiro O resto é a parede atrás Normalmente essas coisas ficam Guardadas Olha, uma fita Olha, olha Tudo que eu vou fazer É Olha Tudo que eu estou fazendo Não posso Despite Não posso fazer Melhor Boa 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 Tchau, tchau. Meu irmão, meu irmão, que porra é essa? Caralho. É só isso que tem aqui dentro? É só a fita e... Ah, tem como examinar alguma coisa. Que diabos tá dentro desses recipientes? São órgãos humanos? Parece em órgãos humanos, não parece? O diário do avô William. Temos tão pouco conhecimento do mundo ao nosso redor. As visões dos lugares sagrados finalmente começaram. A realidade extorcida que eles revelam é extremamente fascinante. Mas o que eu experimentei foi real, ou foi apenas minha cabeça? Eu podia sentir claramente que meu corpo estava ali, e fazer parte daquele lugar. Da próxima vez eu vou gravar tudo com meu gravador de voz. Quero ter certeza absoluta de que o que experimentei não foi apenas uma visão. Este artefato sagrado tem um poder inimaginável. Tive sorte de encontrá-lo enquanto estava sozinho. Seria insano deixar os outros membros se apoderarem disso, ninguém deve saber. O que será esse artefato que ele sabe? Olha, é um cubo, mano. Olha. Algo que tudo indica é esse cubo aqui. O artefato sagrado. Vambora. Vamos vir aqui na porta. Ah, machado. Beleza. Vambora. Beleza. Tem uma estrutura... Nossa. Estrutura bem antiga aqui, né? Ah, eu vou usar o machado, provavelmente. Vamos ver aqui. Está trancado. Beleza. Vamos entrar por aqui. A gente tem machado, né? Vamos lá. Não abre. Não abre jeito nenhum. Beleza. Então a nossa única entrada e saída foi por ali. Cara, esse jogo está com uma vibe, assim... Eu adoro jogos de exploração com arqueologia, sabe? Está bem legal. Vamos ler. Diário do avô William. É tudo verdade. Consegui gravar tudo. Essa é a confirmação que procurava. Nunca imaginei que um dia estaria andando bem ali, do lado de fora. Aquele lugar é indescritível. Mas há uma coisa que não devo subestimar. Se posso ver, também posso ser visto. Na próxima vez, terei que pisar com muito cuidado, se quiserem mais fundo. Algo deve... Algo deve ter notado minha presença. Durante a exploração, senti uma presença terrível e maligna que ainda não consigo explicar. Desse olhar, ainda posso senti-lo em mim. Mesmo agora, enquanto escrevo esse diário. Caramba. Com certeza, mano. Não. Não. Vamos lá. Vambora, vamos descer. As vozes estavam bem ali na parede, mano. Que loucura, cara. Vambora, vamos descer. 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 Não dá pra passar por aqui não Eu quero ir pra casa ali mano, mas não tem como, vou embora mano, vamos por cima Como é que abre aqui? Não abre Tá caindo o raio Ai, ai Atrás, atrás Mano O que é isso? Que viagem foi essa cara? Cara O carro do cara Vambora Que pariu cara Que viagem galera Capítulo 4, de volta a Edgar Os membros da ordem estão por toda parte agora, sabem que estou com posse do público Tenho sorte de tê-lo encontrado antes deles E agora em diante devo ter cuidado, essas pessoas são fanáticas e não devo permitir que me peguem Tenho certeza que encontrarei mais informações no apartamento do Edgar Espero que seja seguro lá Bom galera Eu vou estar encerrando por aqui Cara Ai Bom Eu vou estar encerrando por aqui Chega de susto por hoje Amanhã a gente traz mais de Alien Cube, beleza galera? Obrigado quem assistiu aí Falou Mano Amém Assam